Pessoal, o deputado Vicente Cândido tenta o mais novo golpe contra a justiça, a mais nova defesa da impunidade do chefe da quadrilha do PT que está lá em Curitiba e de seus comparsas. Esse deputado, que é o mesmo que entrou com a emenda Lula, que impedia candidatos de serem presos oito meses antes da eleição, agora tenta fazer com que os brasileiros não tenham acesso aos julgamentos do STF e do STJ. Quem não se lembra do dia 4 do 4, onde, depois de nós irmos às ruas no dia 3, os brasileiros acompanharam durante horas o julgamento que disse que o Lula não tinha direito a habeas corpus, que ele não era diferente dos outros brasileiros, que a jurisprudência não ia mudar conforme o julgado. Isso foi um grande marco na história do Brasil. E não tenho dúvida que a transmissão do julgamento, onde só aqui no MBL a nossa transmissão esteve entre os vídeos mais vistos do YouTube, com quase um milhão de visualizações, fez toda a diferença. Porque no peso, na caneta de cada decisão ali do ministro, tinha o peso de milhões de brasileiros, milhões de pais de famílias, pessoas que pagam a conta daquela corte, com toda aquela pompa observando o que estava acontecendo. E agora, Vicente Cândido tenta nos censurar esse direito, tenta fazer com que as decisões aconteçam à margem da população, nas sombras. Mas nós não vamos deixar. Vamos acompanhar todo esse trâmite, vamos fazer com que esse projeto dele de 2013 volte para a gaveta, porque o tempo de impunidade acabou. Agora nós temos um novo Brasil pela frente. Um Brasil onde não apenas o Lula, mas os outros criminosos de sua quadrilha e das outras quadrilhas vão pagar pelos seus crimes. Então, deputado Vicente Cândido, você fique na sua, fique com os seus projetos medíocres, sem impactar no dia a dia do brasileiro, porque nós estamos de olho e vamos fazer com que essa sua tentativa seja mais um golpe fracassado, igual você, um deputado fracassado. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com.br MB Livre